Fala galera, como é que estão todos vocês? Vamos começar o vídeo bem baixinho assim ó Porque eu tenho uma surpresa hoje No vídeo de hoje temos uma surpresa A gente tá fazendo uma Santa Fé ali fora E o Zero Meia tá usando as minhas ferramentas da SATA Minha maletinha que eu adoro né Então, como eu comecei com um jogo de ferramentas mais simples Um ferramentas de entrada que é top também Eu preparei uma surpresa pro Zero Meia E a gente vai entregar isso agora pra ele Vamos ver a reação do Zero Meia Eu deixei aqui escondido atrás do papelão Deixa eu jogar esse papelão aqui Olha aqui Aqui é um jogo de ferramentas Eu comecei com esse kit de ferramentas aqui Então acho que nada mais justo ele também começar um kit desse Então vamos entregar pra ele lá Olha aqui, ele tá trabalhando lá Ele nem sabe o que a gente vai fazer Vamos lá Ô Roger Oi Levanta aí Ele deu um negócio pra ti aqui Vem cá Ele nem viu ainda Acabou de usar minhas ferramentas Acabou de usar minhas ferramentas a partir de hoje Pra ti isso aqui É teu cara Será que a gente vai ouvir? Será que a gente vai ouvir? Hã? Tem, tem tudo aí cara Abre aí Rasga, rasga, rasga Esse aí é que nem criança Cadê? Não tem nada aqui pra rasgar Tem sim Tem sim Sempre vai achar um cheio O que a gente acha Não tem ruim Ó É isso aí gente O kitzinho 110 peças Da Mayle aqui É melhor que o brinquedo estrela É melhor que o brinquedo estrela Vamos lá Puxa, puxa Aí cara Pronto Rasgou tudo É que nem criança mesmo Vamos lá Vou tirar esse kit daqui Deixa eu puxar aqui Pronto Joga lá em cima Ó Tem que tirar os parafusinhos Parfusinhos? Aqui ó Ó Ele vem com parafusinhos aqui Isso Te liga só moleque E aí cara? É aniversário de 18? Atrasado Não é aniversário Mas é pra Você curtir bastante Essas ferramentas aí cara Com certeza Nada melhor que ter As suas próprias ferramentas Diz o ditado Um homem sem suas ferramentas Não é um homem de verdade Um homem sem suas ferramentas Não é um homem de verdade É isso aí cara Olha aí Da 8 Até a 19 Todos os bitzinhos pequenos Allen Philips Fenda Tem um Um adaptador aqui Pra esses bits aqui Catracas grandes Pequenas Tem até 27 Aqui E os alicates Bico Corte Universal Olha cara Até a chave de velas O joelhinho Tem tudo aqui Extensão curtinha Extensão flexível Extensão rígida Extensão curta Tá bom pra caramba Hein E aí 06? Bom pelo presente? Não Quer mais ainda É isso aí cara Tinha ele abrindo aqui Turma A gente vai conversar um pouco Sobre essa Santa Fe Que tá aqui Santa Fe Tá com problema No freio de estacionamento Eletrônico A gente fez um diagnóstico E já está aqui a peça A gente comprou aí Na concessionária E vamos começar aí A instalação Desse sistema aqui A gente vai abrir Outra peça Ver o que foi Quebrou dentro dela Lá E depois tudo pronto A gente vai fazer o teste Ver se funcionou aí E enquanto isso A gente deixa a criança ali Feliz com o presente novo dele Olha o sorrisão É bom ganhar a ferramenta Mas Agora vou usar O meu trike Teu trike Meu trike? Eu vou tornar o trike? Teu trike Claro Quem usa as capas do trike Sou eu O cara já quer ser dono Do trike Mas olha aí Chegou ontem Já ganhou Quando eu comecei a trabalhar Eu não ganhei isso aqui Em um mês Seja até De sorte Não te esforçava bastante Ah é? Então tá bom E é isso aí Depois de tirar Aqui tudo Já tá tirando Já acabou? Aqui ó Tem mais quatro aqui Tirei 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 Eu também apertadinho Também apertadinho? Deixa eu pegar aqui Um outro cachimbo então Vamos te ajudar aqui Caramba Cara Muito bem embalado Bem embalado Vamos lá Essas aqui são úteis pra caramba Essas aqui são úteis pra caramba Boas né? Olha só Vem até umas pequenininhas ali Uhum E aí cara? Tava querendo desmontar teu telefone Já tem chave Mas Esse aqui já vai ser descartado também Isso aqui é só uma embalagem Isso aí E tal O jogo aqui Tio Agora é o seguinte Quando tu terminar teu trabalho Tu fecha a maleta E trava ela aí ó E trava ela aí ó Travou ali? Travou né? Pronto Só pegar tua maletinha e sair Agora Agora Pessoal Vamos escrever Roger06 aqui Roger É isso aí Vamos abrir isso aqui E vai trabalhar com a tua ferramenta agora Cara Poxa Pronto Segue o baile É isso aí Roger Olha aí cara Que coisa linda Ó Ferramenta cromada Quase igual as minhas Olha aí Caramba cara É a mesma coisa Mesma coisa da Sato Bom pra caramba É Eu acho que eu vou comprar mais uma Quero ter uma também E aí O que que é isso? A linsinha Tá Roger Agora você vai botar as ferramentas em ação Vambora trabalhar Fala turma Santa fé aqui ó Já na No alto né Nós já temos aqui Todo o subchassi dela Que a gente vai ter que afastar um pouco Porque o sistema fica aqui ó Tá Esse carro ele travou Uma das rodas E a outra liberou Aí o pessoal fez o que lá ó No outro lugar que ele levou lá de emergência né Deixa eu ver aqui Se a gente pega por aqui Ó Ele vem aqui e tudo O pessoal Desencaixou Dá pra ver aqui ó Uma Vem aqui assim ó Desencaixou uma das perninhas Aí Puxou toda A O cabo pra um lado E acaba quebrando as engrenagens aqui dentro E o outro lado Fica aqui Fica no operante O sistema entra em emergência E não funciona mais né Então o que a gente vai fazer agora é Baixar o subchassi um pouco aqui né Do eixo traseiro Pra gente ter acesso A gente vai tirar esse parafuso Esse e mais um do outro lado Jogar isso pro lado aqui Tirar Soltar todos os cabos E colocar a peça nova Olha aí turma Temos um cavalete aqui ó Cavalete show de bola Tem uma rosca ali Tem mais um pedalzinho no fundo aqui Pra gente poder controlar Aí a altura do carro né Enquanto a gente tá com a nossa mesa pantográfica aqui A gente teve que baixar um pouco O subchassi Ó bem pouco aqui Pô não dá pra trabalhar em ponte né Se não cai tudo no rio Ou no mar lá Sei lá onde ia ter a ponte agora A gente abaixou um pouco aqui o subchassi né Pra poder soltar esse equipamento aqui ó Tá vendo ó Esse aqui é o sistema de freio eletrônico Depois a gente vai abrir pra ver o que foi que aconteceu com ele aqui dentro Mas o que a gente pode adiantar aqui É Ele deu pau aqui Estragou esse lado Então ficou o cabo retido O pessoal de uma outra oficina soltou só o cabo desse lado Estravou o freio ó Tá consertado Só que quando fez isso cara Todo o sistema entrou em colapso Tá E pelo que a gente pesquisou Quando isso acontece Já era pras catracas ali dentro Então eu vou tirar essa dúvida agora Conversando com o detalhe Ele disse Olha Michael Nem vou arriscar cara Eu vou já comprar um sistema novo aqui E trago pra você E você monta aí pra mim Beleza Vambora Então Vamos consertar o defeito por partes né Vamos ver Vamos botar isso aqui E Essa parte vai tá 100% ok E depois a gente vai ver se tem mais alguma coisa Além disso Ou só isso aqui mesmo Tá Mas acredito que sim Porque se um lado funcionava E o outro lado que deu pau Trocando só isso aqui Vai resolver Tá Aqui a gente tá soltando aqui Tem parafuso aqui Tem parafuso aqui embaixo Esse aqui só eu que tô tirando tá gente Eu também Eu continuo trabalhando né Porque o 0.5 tá aqui Que eu não trabalho mais Eu já tirei aqui O 0.5 tá tirando do lado dele E agora a gente vai começar a tirar as travas Que são mais duas travas aqui ó Acho que na câmera vocês vão ver Tem uma trava bem aqui assim Cadê? Cadê? Deixa eu botar a mão ali Aqui ó Bem aqui ó Tá vendo aqui ó Bem aqui assim Pronto Aí a gente vai conseguir soltar os cabos E puxar o sistema pra fora do carro aí E depois a gente só ergue um pouquinho Remonta os parafusos E deu tudo certo Então turma Santa Fé tá fora do elevador Que a gente precisou tirar ela Demorou muito pra chegar as peças Colocamos outro carro Que vai sair em próximo vídeo E olha aqui ó Chegou ó As peças Genuine Rionde Rai Riondei Olha aí que coisa linda ó As peças originais Show de bola Mais barato que Mercado Livre Comprar na concessionária Tá? Então é isso aí Isso aqui em torno de 500 reais Tá? 500 reais Tá bom? Então Agora a gente vai instalar ali as peças Programar o freio E Vai dar tudo certo Pronto galera Pronto galera Olha aí Vou desmontar o outro lado Vou fazer o mesmo procedimento aqui Botar a mesma lona nova E A gente vai baixar o carro As rodas já vão estar aqui A gente vai torquear Vou mostrar pra vocês torqueando ele Com o meu novo torquimento da SATA E a gente vai programar o carro Feito turma Roda montada Como prometido pra vocês Aqui eu vou programar aqui Ó Em Quilogramas força Ela já tá salva aqui Ó 12 quilos Não sei se vocês vão ver ali Tá? 12 quilos Salvo Então é só torquear lá O meu SATA E olha lá Clay Motors Isso aqui foi um presente incrível da SATA Vamos lá E olha lá E olha lá É isso aí turma Ele além de apitar Ainda vibra Show de bola Ferramenta top pra caramba Olha aí turma Santa Fé já está no freio de mão Funcionando tá? Deixa eu botar minha capinha aqui pro lado Deixa eu entrar aqui com vocês Mostrar aqui Ó Aqui Falhas Não foi deitado falhas A gente tá em leituras Aqui tudo certo Quero mostrar pra vocês ó Freio de mão acionado tá? Ó Aqui Não tô com o pé no pedal do freio Freio de mão tá acionado E o carro tá ligado Então vamos lá Aqui agora ó Já no freio aqui Ó O carro soltou Lá não tem Ó Carro andou Andou Beleza? Ó Carro tá andando Tá andando Pronto Puxou o freio de mão Carro ficou Sem o pedal Olha ó Sem o pedal no freio ali Tá? Então Show de bola É isso aí Turma Santa fé concluída Com sucesso Mais um serviço feito aqui na oficina Espero que vocês tenham gostado aí do resultado Espero que o vídeo foi Seja útil aí pra vocês Meu muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Se quiser entrar em contato com a Cláin Motos Aqui na descrição do vídeo Tem todas as nossas redes sociais Em endereço de e-mail Você pode mandar seu e-mail Com dúvida Ou pedir um orçamento Ou fazer agendamento Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Dá aquele like bacana Dá seu joinha aí Se você gostou de ver o 06 aí Ganhando essa ferramenta Comenta aqui embaixo Diz aí o que você acha Vê se ele merece mais alguma coisa Ou não, né? É isso aí turma Já compartilhou esse vídeo? Não? Então lança nos seus grupos de WhatsApp Nosso Facebook Lá no seu Instagram também Até o próximo vídeo Fui! Fui!